Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 228 do nosso podcast, a sua resenha quase semanal de MMA, mas estamos no ar, Renato Rebello como sempre aqui abrindo alas. Vamos falar do UFC Brooklyn, a estreia do UFC na ESPN americana e reza a lenda que bateram aí recordes de pacotes comprados, assinaturas, sucesso total na ESPN Plus, que é o novo serviço de televisão a cabo da grande ESPN. E com aqui, para falar sobre esse evento, tenho meus amigos aqui, casa cheia, começando por ele, Lucas Carrano, o nosso diretor de marketing do Brave. Como vai, querido? É, tudo bem, cara, tudo bem, aqui curtindo meus últimos dias de férias, já já volto a labuta e nada melhor para poder me despedir aqui do Brasil do que gravar esse podcast com os amigos e depois adentrar em uma viagem de quase 26 horas de volta para casa. Maravilha, a expectativa esse ano é de ficar o menos possível em casa, né? Exatamente, como de costume, né? Temos ele aqui também, Lucas Rezende, o trepidante de Belém do Pará, o redator do Blood Elbow.com. Como vai, querido? Prestes a migrar para Portugal, né? É isso aí, dentro de nove dias, já estou em modo contagem regressiva, mas primeiramente, bom dia, boa tarde e boa noite a todo mundo que está escutando. E queria também fazer aqui um elogio ao Renato Rebelo, que finalmente me enviou uma camisa do sexto round, chegou hoje de manhã aqui em casa, só apenas com uns quatro anos de atraso, mas tá aí, valeu, muito obrigado. Camisa deu em mim certinho, você falou que eu tinha que vestir G, mas aí me deu legal. Olha, se eu soubesse que ia ter esse recadinho, eu nem mandava, número um. Número dois, que é, você vê como é que é o homem do novo milênio, né? O cara de 1,95m veste M. Tem alguma coisa errada aí, né? Mas, enfim, ele acha que é cool, então beleza. Meu querido André Azevedo, narrador do Canal Combate, tá aqui também. Esse sim, não é um homem de 1,90m e 58kg, né André? Aqui é macho raiz, parceiro, aqui é macho raiz, não tem essa de baby look, de longilíneo não, aqui é estilo poltrona de casa. Beleza, galera, saudade de vocês, prazer estar aqui de volta, tô sumido e muito bom botar o papo em dia com vocês, poder trocar uma ideia com a galera que acompanha aqui o sexto round, né? Um beijo a todos, bom fim de férias aí pro Carrano, vamos nessa. André, agora que não quer mais saber de MMA, só narra futebol, infanto e juvenil e campeonato americano, né? Renato, é o seguinte, cara, eu sou um proletário, sabe? Eu sou um trabalhador, o que botarem pra eu fazer, eu tenho que fazer. Arremesso de anão, cuspo em distância, qualquer coisa, bicho, então eu tô aí pra trabalhar. Everybody's on steroids. Esse é o espírito. Olha só, pessoal, rolou o UFC Brooklyn, né, em Nova York, no último sábado, e vamos começar aqui, de baixo pra cima, analisando algumas lutinhas espertas. Eu queria perguntar pro Carrano, que é um fã, confesso aí, de WMA, sobre a estreia da Ariane Lipsky, né? Campeã do KSW brasileira, a rainha da violência, né, ou deusa da violência, qual é o apelido dela mesmo? Rainha da violência, que estreava no UFC, vindo de uma série longa de vitória contra uma jobber, né? A Jojo Calderud tem má fase, boa fase, ela chegou com prestígio, né, escocesa, do Muay Thai, mas parece que não concretizou. E levou um atraso, né, 30 a fim de 6, na opinião de dois jurados. A Jojo Calderud quase finalizou a luta algumas vezes, e muita gente achou que tomou um balde de água fria, né? O Dana White disse depois da luta que, às vezes, o mundo lá fora é mais amigável do que o mundo da porta pra dentro, né? E que estrear no UFC, lutar aqui, o clima, o nível das adversárias é muito diferente. Você ficou meio desanimado com o que você viu da deusa da guerra? Tem duas coisas aí, né? A primeira é que eu tenho que registrar aqui uma das grandes piadas do fim de semana, que foi o Renato Chaman, Ariane Lipsky, de Ariane Limbiscuit, né, que foi realmente me fez voltar aí ao ano de 2001, e toda vez que tava ali, né, me pegava pensando na entrada dela, eu ficava imaginando. Podia entrar com o Rolling, 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 Fuck It, que seria sensacional. Entendi. É realmente um de boné pra trás, de boné pra trás e cavanhaque. Vai fazer esse joguinho agora, né, Carro? O segundo é que, também acho que a música ajuda nessa, né, que pegando aí o gancho na frase do Donald White, citando aí o Racionais MCs, o mundo é diferente da ponte pra cá, né? Esse cara tá muito gangster, né? Eu acho que não foge da naturalidade e mostra, talvez também, que a Ariane não tá tão pronta assim. Eu não vejo isso como uma sentença de morte, né, assim, pra ela dentro da categoria, não acho que isso quer dizer que ela não possa evoluir, crescer. Simplesmente fez o básico, digamos assim, o feijão com arroz, que é chegar e sentir mesmo a pressão, a diferença de ambiente. A Fight Week do UFC é muito diferente de outros eventos, né, a quantidade de compromisso que você tem. No caso dela, o deslocamento até que foi menor, né, tava acostumado a viajar pra Polônia, enfim, mas era uma agenda um pouco mais tranquila. E, óbvio, a pressão de atuar numa venda do planeta. Então, acho que tudo isso justifica um pouco a qualidade do adversário, né? Não pode também deixar de registrar aqui, não posso fazer um comentário unilateral sobre a derrota da Ariane e não falar da vitória da Jojo. É uma atleta que é um pouco inconsistente, mas, sem dúvida nenhuma, tá ali nas cabeças dessa categoria e é um grande parâmetro aí pra saber onde você se enquadra. Dá uns passos atrás, eu não ficaria muito preocupado com relação, assim, ao futuro. Acho que a Ariane é um atleta nova, tem capacidade, sim, de melhorar e crescer. Vai ter que remar bastante dentro dessa categoria. E teve o nosso já tradicional choque de realidade aí contra a Jojo Calderwood. É, vale reforçar que a Ariane era uma das maiores favoritas do card, né, André? Então, foi realmente um choque pra muita gente, porque, pelo menos, o mercado precificou, segundo a Bolsa de Apostas, que tava todo mundo achando que ela ia dar um pau na Jojo, né? Eu também achava que a Ariane tinha vantagem nessa luta contra a Calderwood. Ué, André, você errou um palpite? Que coisa! Não, essa não entrou no nosso palpite. Ah, aí, ó, não mete essa, não, porque falar em palpite aí, na luta principal, a gente vai chegar lá, eu quero que você toque nesse assunto mais pra frente. Não, vamos mudar de assunto, André, por favor. Pois é, o que me chamou a atenção na Ariane foi o bom condicionamento físico dela, né? Tomou um atraso no primeiro round e ainda conseguiu manter ele, segurar a onda, lutou mais dois rounds, chegou até o final, mas a Calderwood passeou, realmente foi, como vocês disseram, foi um choque de realidade pra Curitibana. Agora, eu tenho uma pergunta pra você, Renato, esse sobrenome da Joanne Calderwood, ela é prima alguma coisa assim do Wagner Calderão? Tem algum parentesco ou não? É, complicado. Vamos passar pra próxima. Vamos passar pra próxima. Aqui, não, melou, melou. Melou a pelada. Na próxima aqui, meu querido Rezende, temos Donald Cerrone versus Alexander Hernandes. Hoje vai rolar um vídeo sobre o futuro do Cowboy, né? Que vai pedir o que o nome é Gregor, será que vai rolar ou não? Vou esmiuçar melhor nesse videozinho. Mas o Cerrone era uma outra zebra grande desse card, né? O pessoal botando fé no Alexander Hernandes, que tava invicto no UFC. Mas aí, uma coisa que eu acho que o pessoal não contava muito, que é, primeiro, a diferença de tamanho, né? O Cowboy fica muito grande no peso leve, né? E, de novo, é um dos veteranos mais ardilosos do MMA. A gente vê quando ele acerta o ritmo dele, né? A passada, o timing, a distância. É difícil de acompanhar ele, né, Rezende? Sim. Eu fui um, inclusive, que acreditei que o Hernandes ia se concretizar agora como uma ameaça ao peso leve com essa luta contra o Donald Cerrone, mas, pelo visto, ele não tá lá ainda, né? Ele tava bem verde, isso ficou muito claro. Ele não soube lidar com o Muay Thai do Cerrone, com a distância, com os chutes. Ele foi minado no corpo inteiro, cara. O Cerrone castigou ele na cabeça, no tronco, nas pernas, enfim. Até o... Enfim, deixou ele confuso, né? Com a guarda aberta e com as mãos baixas pra ele encaixar um desses chutes altos clássicos dele que ele já venceu por tantas vezes antes, né? Realmente, eu acreditei um pouco mais no Hernandes porque o Cerrone tava vindo numa sequência um pouco difícil, né? Mas tudo bem que ele tava no meio médio e perdeu pra caras de ponta, como o Darren Teele e o Rob Lollard e o Leon Edwards. E aí acreditei mais que o Cerrone não ia conseguir voltar tão bem assim pros leves também por causa dessas derrotas, apesar de ter vencido o Mike Perry. Mas, realmente, a diferença de momento ficou muito grande, assim. Ele tá um pouco desgastado já, o Cerrone. Ele foi nocauteado algumas vezes, mas dessa vez não deu nem pro cheiro, né, cara? O Hernandes também. Acho que entrou muito na pilha, no press-top, falou demais e na hora não conseguiu botar nada daquilo em prática e deixou o Cerrone só um pouco mais irritado pra descontar tudo nele, né? Meu querido Carrano, o seu conterrâneo Glover Teixeira passou um sufoco ali com o Carl Robertson, que é um peso médio, mas prevaleceu, né? E na próxima rodada ele quer Maurício Shogun Rua no UFC 237 aqui no Brasil. O que você acha desse casamento? Você acha que o Shogun topa? Você acha que uma boa luta pelo momento dos dois que já estão... Vamos falar o português, claro. Os dois já estão mais pra lá do que pra cá, né? Tá pra lá do cabo a boa esperança, né? Eu acho uma boa luta, viu, Renato? Acho sim, acho que seria interessante. Não é sempre que o duelo brasileiro versus brasileiro faz muito sentido no Brasil, mas nesse caso eu acho que seria um que faria muito sentido, sim. São dois atletas que não têm nenhum tipo de relação entre eles, assim, não são ex-colega de treino, não têm nenhuma limitação, digamos, dessa natureza. E ao mesmo tempo, são dois caras que estão ali figurando sempre nos rankings da categoria de peso meio pesado. Então acho que faz total sentido, né? O Shogun é curitibano, então essa luta acontecendo em Curitiba também teria esse apelo. Acho que já faria e traria, né, pra um atleta da casa um adversário que é conhecido do público, independentemente de ser tão fanático, assim, com o MMA ou não. E outra coisa, um cara que poderia se comunicar com o público, vai acompanhar o evento. Quem vai se comunicar com o público? Não, né, porque o Shogun não. Mas se bem que, pô, ele fala, ele fala... A mistura dele, né, do Ruanês, é uma mistura de sotaque curitibano com arritmia. Então acho que... Queria aproveitar a situação aqui pra perguntar o palpite do pai Shogun para Glover e Shogun. Olha, então, na verdade, eu acho que o nosso Shogun não vai ficar com a vantagem. Eu acho que o meu irmão, o meu irmão ninja, acho que eu treino com o meu menino, geralmente todo mundo, a gente pode lutar em casa. Acho que é o mais importante, porque quando a gente vai ficar com a vitória, e que o Glover enfia a barra na cara dele. Perfeito, perfeito. Meu querido André, você que é um adepto do slogan Brasil, ame ou deixo, né, um dos nacionalistas mais fervorosos aí de Niterói, eu sugeri, além de Glover e Shogun, Rafael dos Anjos versus Santiago Pouzinibo. Você me odeia por essas sugestões? Não, de forma alguma, de forma alguma eu lhe odeio. Pelo contrário, não, sério, eu acho que são belos casamentos. Achei bom o Glover pedir o Shogun fazer um lutaço com o Curitibano na cidade dele de 11 de maio. Eu acho que é uma luta que faz sentido. Estão pertinho ali no ranking, né, o Glover acho que é o 13º, o Shogun o 13º, não, o Glover é o 12º, o Shogun o 13º, então é mais um atrativo para o Shogun pegar essa luta, pode dar um passo à frente, lutar em casa. Já vendo uma vitória sobre o Tyson Pedro, eu acho que é um lutão que tem apelo. E Santiago Pouzinibo e Rafael dos Anjos, eu acho que é a luta ser feita para eles dois. Acho que não tem para onde correr, os dois têm que se enfrentar. Acho que é o momento dos dois. Então, parabéns, eu amo você, Renato. Muito obrigado. A recíproca é verdadeira, mas nesse card também, Jorge, já manifestaram o interesse Chris Borg e José Aldo Júnior. De repente, dá para fazer uma coisa interessante para encher a Arena da Baixada, né? Colocar o Aldo e a Ciborg num card com Rafael dos Anjos e Pãozinibio, Shogun e o menino Glover. E ainda a Jéssica com a Ana Baionas pelo cinturão, cara, eu acho que fica um card meio caro. Mas, se tratando de card numerado, seria um golaço do UFC, eu tenho certeza que os fãs iriam adorar. Mas o Aldo tem um pouco de pé atrás, acho que tem que esperar um pouquinho para ver como vai ser essa luta dele com o Renato Moicano, para daí pensar na próxima estratégia, no próximo passo. Mas, sem dúvida, seria show de bola. Com certeza o público ia gostar bastante. Porque a gente falou muito pouco do Glover, é só uma observação sobre a luta dele, que o poder de recuperação do Glover, que mostrou absurdo, lembrando realmente aquele Glover de quando chegou no UFC e assustando todo mundo com a resiliência. E, ao mesmo tempo, é claro que o adversário também não era o Carl Robertson, apesar de ser um atleta que está ali despontando. É uma referência do topo da categoria, mas fica impressionante como o John Jones dominou o Glover por cinco rounds. E o restante da categoria, independentemente de onde o cara esteja, seja o cara de cima, seja alguém lá de baixo, todo mundo comeu o pão que o diabo amassou com ele, tenha ganhado ou não. Então, acho que também mais uma... Sobre esse poder de recuperação do Glover, eu achei que ele apagou e voltou ali, cara. E se o juiz estivesse um pouco mais ligado, poderia ter interrompido. Se fosse o juiz da luta principal, de repente, Rezende, é isso que você está querendo dizer? Exatamente. E vou além, hein? Glover e Shogun, sou mais Shogun, hein? Muito obrigado, André. Você lembra da luta que garantiu o title shot para o Glover? Foi contra o Ryan Baden em BH. Eu estou quase sem... Eu estava lá também. Colou a mesma coisa, cara. Ele foi, voltou e conseguiu vencer. Tipo, claro. Não, é o ideal, né? A estratégia Homer Simpson nunca é a mais apropriada para o MMA, até pela quantidade de dano que você vai acumulando. Mas também a gente não pode deixar de reconhecer aqui que o poder de recuperação é meio assustador até. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui para o menino em chaqueca, Lucas Rezende, e já prever de uma resposta ácida. Boa tarde. Meu querido Rezende, Gregor Gillespie, verdade ou mito? Pô, vou ter que entrar aí na mesma barca que o fã número 1 do Gillespie, que é o nosso amigo campeão 2018 Lerte, Venâncio Viana. Ou Viana, Venâncio, desculpa. Não me lembro. Mas, pô, para mim ele é uma realidade sim, cara. E já está fazendo hora extra para pegar alguém mais ranqueado, porque são o quê? Seis vitórias consecutivas agora, né? Acho que é isso. E apenas uma delas por decisão. O cara está enfileirando todo mundo. Lutadores duros, né? O Ian Cimedeiros. Tudo bem, é um cara mediano, mas é um cara duro, um cara perigoso. Mais uma vez, ele dominou, né? Ele tem muita categoria no wrestling, né? Ele domina muito bem, controla. Mas não é, por exemplo, um Joe Fit, né? Ele não fica cozinhando, não deixa só acabar o tempo para levar mais na facilidade. Ele procura mesmo definir os combates. Seja por knockout ou por finalização, é um lutador completo. É jovem. Não tão jovem. Ele tem 31 anos, mas também não está velho ainda. Ele já está bem embalado, invicto. Então, para mim, ele é uma realidade sim, que só está precisando de um desafio maior para poder se provar. É, 13-0, invicto, né? Nessa categoria, o tão concorrido é bem difícil. E passou da hora de pegar um ranqueado. Vai acontecer na próxima rodada, né? Ele que já foi aí, terceira luta mais importante do card. E o André me mandou a mensagem aqui no privado, dizendo que acha que o Gillespie amassa o Habib. É isso mesmo, André? Porra, Renato, eu te mando a mensagem em boxe. Você vai explanando, assim, para o Brasil, para o mundo inteiro, que eu acho que o Gillespie amassaria o Habib. Perdão, perdão. Agora eu vou falar, pô. O Gillespie, eu acho ele muito bom. É um cara que vai pegar um ranqueado na próxima rodada. Tem que pegar, como você falou. Mas não é nem tanto, né? Você tem que ir devagar com ele. É um cara longilíneo, grande para a categoria. Eu acho ele muito bom. Vocês falaram que está demorando e tudo. Assim, eu acho que ele está indo. Ele poderia ter pego já caras mais ranqueados, sim. Mas eu acho que essa base que ele está formando, essa experiência que ele está pegando na categoria, na carreira dele, vai ser importante quando ele der o passo mais alto, né? O passo mais longo. Que vai ser agora, que eu acho que já é a próxima rodada. Então, bateu o Medeiros, que é um cara que lutava de 7, desceu para 70 quilos. É um cara comprido, bom de porrada. E eu acho que é um cara que está pronto. O Gillespie vai dar calor numa galera nessa categoria de 70 quilos. Habib ainda não. Mas acho que uma galera dali para frente, ele vai dar trabalho. Pode chegar nas cabeças aí, no médio prazo. Meu querido Carrano, o tal do Greg Hardy, né? Que foi um jogador de futebol americano até, com certa fama, né? Chegou a bater recorde no time dele. Foi contratado pelo Dallas Cowboys. Depois teve um caso de violência doméstica. Acabou não rendendo mais. Saiu da NFL. Se interessou pelo MMA. Venceu lutas em eventos menores. O UFC trouxe, né? E tanto que ele foi co-main event. Então, isso reflete o interesse do público nele. Mas é um cara extremamente controverso, exatamente, pelo caso de violência doméstica. Tanto que foi vaiado pelo público a todo momento, né? Na entrada, no meio da luta e na saída. Mas é que, não sei, qual foi a sua impressão? Que aquele grandalhão de 120 quilos que tem uma pegada atômica e mais nada, tem copo meio cheio e meio vazio, né? O meio cheio é que ele foi quedado, teve no chão, conseguiu sobreviver, levantou de novo. E o meio vazio é que ele já cansou no primeiro round. Teve muita gente citando que aquela ajoelhada dele foi muito intencional. Tanto que ele perdeu a luta por desclassificação. Mas foi uma escolha de saída, né? Viu que a Maré tava invertendo, que provavelmente ia perder e acertou aquela ajoelhada pra vazar. O Dana White disse na coletiva de imprensa que chegou à conclusão que ele pode lutar, que ele é um lutador legítimo e vai dar mais oportunidades pra ele. Mas o que você achou? Você acha que ele tem qualquer chance ali de bater de frente com um peso pesado relevante? Eu não tô nem dizendo ranqueado. Relevante. Provavelmente não, viu? Se for alguém um pouco mais esperto, assim, um cara com um pouco mais de QI de luta, muito difícil que cause algum impacto. A questão é, é um cara que pela controvérsia vende, né? A gente até falou aqui, assim, até puxei um gancho, né? Você falou, sabe, ele bateu o recorde, bateu na esposa. Isso é uma coisa pra ficar com ele pra sempre. O público, principalmente, você olha o evento no Brooklyn, né? Nova York, já tem essa coisa mais... Não perdoa. O Greg Hardy vai sempre ser isso. Gerou várias reações negativas, pessoas falando de boicotar, etc. E tal. Muitas outras, é claro, se interessam. E o resultado final da luta, obviamente, também não ajuda muito na campanha, né? Pela ignorância de atingir o adversário com um golpe ilegal. Ou, pelo que você sugeriu também, que é uma possibilidade de procurar essa saída mais fácil. Nada disso, acho que agrega muito o histórico do Greg Hardy. Eu acredito que ele vai ter algumas chances, sim. Não sei, sinceramente, também qual vai ser a repercussão. Provavelmente, existe um estudo feito sobre isso. O UFC tá vendo que vale a pena investir nesse cavalo aí pra ter... Colher os dividendos ali um pouco mais à frente. Mas, sincero e honestamente, eu acho que vai ser um caso desses, assim, de um cara que tem um certo renome por outras atividades, como já aconteceu outras vezes no UFC. Ele vai colher esses frutos aí enquanto der e, eventualmente, vai ser chutado, né? Vai ser colocado de lado, posto de lado. É o atleta que tem o atleticismo do futebol americano, que é um dos esportes que mais tem atletas com performance física, enfim. Mas que usa isso tudo nos quatro e três primeiros minutos, né? Morreu no gás completamente. Não conseguiu pegar seu adversário logo de cara, que não era um adversário também, não era essa Coca-Cola toda. Aquela coisa que você dizia, nossa, que adversário maravilhoso. Exatamente, né? Era ali, como foram as primeiras lutas do Sage Northcutt, né? Foi sob medida ali pra ele poder brilhar e ele acabou se embananando, né? Fez aí, entregou a paçoca e saiu aí, a meu ver. Se é possível, né? Acho que talvez nem se fosse derrotado por perder a luta, talvez ficasse tão feio assim e acabou pegando muito mal. Eu vi a repercussão muito negativa em torno dessa luta dele, desse resultado de desqualificação. Exceção feita, talvez, aí ao patrão. Então, continua agradando quem tá pagando o salário, mas assim, não é caridade, né? O dia que essa galinha parar de dar ovos, certamente eles vão dar uma encostada no Greg Hardy. É, porque a controvérsia vende, né? Imagina fazer Greg Hardy e Brock Lesnar hoje em dia, né? O que venderia, né? Pro público americano é, né? Como se fosse você marcar uma luta aqui do... Tô exagerando um pouco, tá, pessoal? Isso aí é alívio cômico. O goleiro Bruno contra um outro fulano qualquer, sei lá. E aí, Rezende, Greg Hardy? Ele tá aprovado, empolgou? Vamos com calma. É, eu já tava cauteloso com ele desde o início, né? Eu fui o único a apostar no Alan Crowder, acabei vencendo na cagada aí, né? Aquela ajoelhada que até agora eu não sei se foi sem querer ou se ele só não conhecia... Ou seja, ele já sabia que ia perder, na verdade, e queria uma saída, né? Não queria ser, assim, exatamente derrotado e decidiu deixar um golpe legal pra fingir que foi desclassificado, né? Ficou parecendo que foi isso também. Enfim, um negócio meio difícil de interpretar. Mas, ah, cara, eu não tenho muita fé nele, não. E deu pra ver nessa luta aí que, na verdade, também não é tudo isso. Pra peso pesado, meio de tabela, ele já é ruim, na verdade. Porque, assim, fora de forma, aguenta porcamente um round, não tem grappling, realmente só confia na mão e as mãos dele nem são tão precisas assim também. Ainda é experiente, um cara que é desequilibrado mentalmente, né? Enfim, violento. Então, são muitas incógnitas e acho que ele não vinga, não. Vai começar a perder muito e acho que o interesse nele vai ser totalmente anuado. E o feedback negativo vem do próprio elenco, né? O Dan Hooker, né? O Hangman. Peso leve do UFC, disse o seguinte. Todo mundo que bate em mulher é covarde. Vimos isso claramente quando ele escolheu essa joelhada. Olha aí. Olha que parada, né? O carinho da torcida. Exatamente. Mas, por colegas, né? O UFC acaba perdendo a mão, às vezes, nesse tipo de contratação, né? Assim, acho que distorce um pouco a... Toda a questão do esporte, né, cara? O lado esportivo. É, e também tiveram tantos outros exemplos de lutadores que foram demitidos do UFC por agredirem a parceira, né? Por terem participado de quadros de violência doméstica, né? Pô, uma série de lutadores. Teve o Thiago Silva, aquele Will Cho. Tem esses casos aí. Agora eles contratam um maluco que ainda colocam a mulher que ele agrediu no mesmo card. Colocam o cara de encomer no evento. Enfim, é... Não, peraí, peraí, peraí. Ele não agrediu a Raquel Ochović, não, pô. Não, não. O moleque foi agredido por outra pessoa. Outra pessoa. Não, desculpa. Sim, isso foi agredido. Ela foi agredida. Enfim, mas também fica um clima estranho, né? Porque... É, ameaça. Ela mesmo falou que se sentia incomodada de ficar na presença dele e ter que fazer a promoção do evento junto com ele e tudo mais. Não vale a pena, né? Esse tipo, sei lá. Legitima um comportamento absurdamente errado, entendeu? Esse legitima um troço absurdo, uma prática condenável, entendeu? Eu citei um exemplo exagerado, né? Do goleiro Bruno. Mas você viu aí, quando o goleiro Bruno teve habeas corpus, né? Teve um time que contratou ele e botou ele pra jogar. Acho que era a Série B do brasileiro. E no treino tinha todo mundo querendo selfie, etc, etc. Pois é, o ser humano é mórbido, né? Controversa, controversa. E falando aqui sobre a luta principal, queria começar com o meu querido André, porque foi o único que teve fé nos palpites ali, no Henry Cerrudo. André, agora foi, com toda seriedade, 32 segundos. Talvez, acho que nem o mais otimista dos fãs do Cerrudo imaginasse que o DJ de Lachau fosse acertar um, um golpe significativo, né? Uma atuação parecida com a do Darren Till contra o Tyron Woodley. Basicamente, não tocou no adversário. Eu fiz o meu vídeo pós-luta, falando a minha opinião, agora eu quero ouvir meus amigos. A primeira pergunta pro André é a seguinte. Você acha que, se sim, qual foi o tamanho do impacto desse corte de peso? Por quê? Porque a gente já viu o de Lachau sendo nocauteado pelo John Dodson. A gente já viu ele bambiando contra o Cody Garbrandt. Mas, ele trocou francamente com o Cody Garbrandt e não caiu. Ele já tomou golpes de caras muito mais pesados e não caiu. E o Henry Cerrudo, bem ou mal, não é um nocauteador visceral. Tanto que, em toda sua passagem pelo UFC, só tinha uma vitória por nocaute, que foi exatamente contra o brasileiro Wilson Reis. Você acha que esse corte de peso influenciou alguma coisa nesse resultado ou zero? Não, acho que influenciou, sim. Acho até que... Não quero tirar o mérito do Cerrudo de jeito nenhum. Pelo contrário, quero exaltar as habilidades do Cerrudo, porque, simplesmente, ele foi o cara que destronou o Dimitrius Johnson. Então, eu acho o Cerrudo um monstro. Um cara que é um atleta olímpico, campeão olímpico. Então, assim, primeira coisa. Mérito total do Cerrudo. Eu acho que, se o TJ não tivesse essa perda drástica de peso, ainda assim, apostaria no Cerrudo vencendo uma maratona, vencendo nos cinco rounds. Da forma que foi, eu acho, sim, que foi por conta da perda de peso. Entende? Então, relação teve. Vitória do Cerrudo por isso? Não. Acho que venceria da mesma forma. Mas, do jeito que foi, porra, meteu-lhe uma canelada na cabeça. Depois, uma muqueta de direita. Nem lembro o que foi. Um cruzado. Porra, o TJ já sentiu ali que foi só fechar a fatura. Pode ter interrompido antes? Acredito até que sim. Mas, eu acho que o TJ já estava batido. Então, méritos totais do Cerrudo. Mas, porra, tu descer de 61 para 57. Já sofrendo para bater 61. Cara, é muito desgastante. A cabeça fica com pouca água. Uma porrada bem dada ali, meu amigo. Um abraço. Ô, Rezende, deixa eu estender aqui para você a pergunta. Você acha que o calvário do Dilachó foi ter subestimado o Cerrudo? De pensar, eu vou vencer ele mesmo desidratado? Eu vou vencer ele mesmo fraco? Eu dou meu jeito aqui? Você acha que nessa vitória do Cerrudo entrou essa parcela do Dilachó ter subestimado ele? Porque, de repente, se ele tivesse um enorme respeito pelo Cerrudo, achasse que realmente fosse um desafio muito duro, ele poderia ter feito o lobby para receber o Cerrudo com 61 quilos. E aí, acho difícil o Cerrudo recusar a chance de disputar o segundo cinturão e ele sim virar um double champ, né? É possível, né? O TJ é um cara muito confiante. Às vezes ele atravessa o limite para arrogância um pouquinho. Mas eu acho que se você vai enfrentar um outro campeão, eu acho que você tem que ter essa mentalidade um pouco também, né? O Cerrudo, certamente, também devia estar pensando, pô, eu sei que eu consigo destruir esse cara com as minhas mãos, eu sou capaz, ele pode ser maior, ele pode ser mais forte, mas eu confio no meu taco. Então, acho que tem um pouco disso também. E essa tem sido a tônica, né, cara, ultimamente, nas superlutas. O Cormier veio da categoria de baixo, derrotou o Miotic. Mandando um desvê da categoria de baixo, derrotou a Ciborgue. E agora o Cerrudo veio da categoria de baixo. Tudo bem que a luta foi no peso mosca, mas, enfim, ele ainda é menor que o de Lachor. E também derrotou facilmente as três lutas no primeiro round, né? É um padrão interessante que está se apresentando aí. De repente, até mesmo a favor do corte de peso mais responsável, né? Carrano, você acha que essas vitórias dos mais leves quebram um padrão aí de que o homem mais temido do planeta é sempre o cara mais pesado? De repente, você pode ter aí um peso médio que vença um peso pesado. A gente viu um peso mosca nocauteando um cara que é peso galo que estava falando de lutar como peso pena. Você acha que pode criar uma confusão interessante aí na cabeça das pessoas? Sim, né, cara? O paradigma é sempre que a vitória é que escreve a história. Então, acho que como a gente tem tido resultados, assim, sempre das pessoas que vêm da categoria de baixo, né, da menor pessoa acabando levando a melhor, talvez por um processo de corte de peso também. Acho que isso faz muita diferença. Eu ia até falar que, mais do que subestimar a capacidade do Serrudo, eu acredito que o TJ Lachó subestimou o impacto de um corte de peso de 62 para 57 quilos, né, cara? Ele, basicamente, tirou 10% do peso dele. Seria como um peso médio baixar para super leve, né? 74 aí, mais ou menos, 75 quilos e pouquinho. Então, assim, é um corte de peso e tanto para uma pessoa desse tamanho. Então, parece que não, né? Você fala, pô, 4,5 quilos, 5 quilos, mas, assim, é coisa pra cacete. E a gente viu a situação que ele ficou também. Então, eu acho que ele subestimou os impactos desse corte e isso, obviamente, deixa as pessoas aí com a pugata. Vai mudando, né, a mentalidade dos fãs e dos analistas, de todo mundo que está acompanhando o esporte. Um outro detalhe sobre essa luta também, que é interessante, é que o UFC mirou na categoria de peso mosca e meio que matou o peso galo, né, um pouco. Então, tentaram destruir uma categoria e abalaram fortemente. Não vou dizer destruiu, mas, assim, abalou fortemente outra, né? Isso aí também não deixa de ser curioso. Ver como que, não importa o quanto você planeje, se não combinar com todo mundo direitinho, o negócio acaba dando errado. É, um campeão dominante do peso galo agora pode ter deixado... Porque, por exemplo, se continua o peso mosca, o Henry Cerrudo fica ali, o Dilachó segue sua vida, aí ele pega, sei lá, um Rafael Assunção e destrói, vai sempre ficar aquela imagem de que o peso mosca foi superior a ele. Eu queria passar aqui para o André. André, você disse que acha que o corte de peso interferiu, mas você acha que o Cerrudo venceria da mesma forma. Imaginando que vai haver a revanche imediata com 61 quilos, valendo o cinturão do Dilachó, o Dilachó com 4 quilos a mais. O que você acha? Qual é o seu... Você que teve fé no Cerrudo nesse casamento. Você acha que ele é favorito? Acho o Cerrudo favorito. Uma luta entre ele e o TJ na de cima. Eu acho que ele venceria o TJ, porque por mais que o TJ esteja na categoria dele, né? Na 61, que ele reina, porra, o Cerrudo não teria o problema de cortar peso para 57, que é um cara que corta bastante peso também. E com o lastro que ele tem competitivo, com a cabeça, com o mindset que tem, de bater o Dimitrios. Depois venceu, cara... Só isso já mexe com a cabeça do lutador. Mexe com a cabeça de qualquer pessoa. Cara, ele já venceu o TJ. Ah, a categoria de baixo não importa. Ele já venceu o bicho. Então na de cima, sem cortar peso, ele vai estar um animalzinho, cara. Vai estar um tratorzinho. E por mais que o TJ seja um cara fora de série, de forma alguma depreciando o TJ, eu só acho que o Cerrudo veio numa fase melhor, sofreu menos na carreira. E está numa fase, cara. Ele venceu o melhor, entre aspas, de todos os tempos. O maior campeão de todos os tempos. Foi o Dimitrios. Defendeu o cinturão. Está no momento dele. Então eu acho que numa luta, na 61, continua com o Cerrudo como favorito. Olha o que acontece em revanchas, cara. Muito raro. São raríssimas exceções mesmo, tipo, Caim Velasco contra Cigana. Mas é muito difícil de se ver um cara vencer uma revanche, sabe? Quase sempre a revanche dá o mesmo resultado. Claro que, estou dizendo na média. E o principal, nesse caso específico, embora você fale, ah, condição diferente, o cara vai estar na categoria de cima, mas já não é a mesma luta. Se fosse o contrário, eles lutassem primeiro no 61 e depois no 67, talvez eu até apostasse num resultado diferente. Talvez na primeira, na segunda luta, enfim. mas tendo descido, tendo perdido, quando você volta para o 61, talvez aquela vantagem física que o TJ vai ter, ela meio que se compensa pela vantagem psicológica que o Cerrudo vai entrar no combate, né? Isso aí também tem que ser levado em conta. Então, assim, não é como se eles fossem lutar de 61, assim, 0x0, é a primeira vez que eles estão se enfrentando. Vai lutar de 61, você vai ter aquela vantagem física, você está na sua categoria, que você está acostumado a lutar, etc., mas você vem de derrota para ele. Tudo isso também, acho que o timing, e as circunstâncias fazem uma diferença muito grande. Sinceramente, se eu fosse o TJ de Lachau agora, eu ia até tentar bater uma outra pessoa primeiro e fazer mais uma lutinha ou outra, porque não sei se essa revanche imediata seria o melhor caminho, não. Chegou a ver, já não viu o gráfico de corte peso do TJ de Lachau? Para ele bater 57 quilos, assim, foi uma tese de doutorado, quase, que teve de ser feita para poder, porra, o negócio de... Eles chegaram à marca, eles conseguiram, foram bem sedidos, o cara não morreu, bateu, lutou no dia seguinte, mas eles meio que cagaram para o pós, porque não adianta... A competição não é competição de quem bate o peso. Você bate o peso e 24 horas depois você tem que ter a performance da sua vida contra o atleta olímpico, acho que deixaram essa parte da equação de lado. Mas para você ver como é que o mundo dá voltas, quem sabe agora se o TJ de Lachau está na posição de Renan Barão, que estava há alguns anos de não ter que fazer... De repente, se não ser melhor fazer a revanche imediata. Mas eu quero terminar aqui com a opinião do Rezende. Rezende, tem duas opções, basicamente, para o Henry Cerrudo no momento. A primeira é o UFC manter a categoria até 57 quilos e ele disputar o cinturão com o Joseph Benavides, que foi o último cara que o venceu. É o cara com o maior número de vitórias na categoria, fora o Demetri Johnson. Venceu o Dustin Ortiz nesse último evento também no UFC Brooklyn. Então já tem uma historinha, ele poderia se vingar e manter a categoria e todo mundo fica feliz. Se o UFC resolver matar os 57 quilos de toda forma indo contra o Henry Cerrudo, que eu acho que agora perdeu o timing de cortar a categoria logo de cara, não tem outra luta para fazer para o Henry Cerrudo. Ele só tem a opção de disputar o cinturão até 61 quilos do TJ de Lachau. Ele não vai pegar um outro cara meio de tabela ou segundo no ranking, qualquer coisa do tipo. O que você gostaria mais? Agora é Henry Cerrudo e de Lachau com 61 ou o de Lachau se recupera, pega aí o vencedor de Marlon Moraes e Rafael Assunção e o Henry Cerrudo pega o Benavid? Eu não gostaria que acabasse o peso mosca. Acho que é uma categoria que tem atletas ainda muito competitivos. É uma categoria que também está passando por um período de renovação. Agora que saiu o Demetri Johnson, praticamente todo mundo que foi derrotado por ele e ainda está no UFC volta a ser um postulante ao título. É inegável que o Benavid seja o próximo da fila, exatamente por ele ter vencido o Encerrudo não há tanto tempo atrás assim. E eu acho que esse é o caminho a ser seguido, até porque não sei se é legal uma revanche imediata com o de Lachau, mesmo sendo na categoria de cima. Acho que o de Lachau inclusive tem que voltar a defender o cinturão da categoria dele porque está cheio de desafiante fazendo o fila para enfrentá-lo e duas super lutas em seguida atrasa muito as duas categorias. Acho que o TJ tem que voltar, acho até que vai ser bom para ele recuperar a confiança, pegar o Marlon Moraes se ele vencer o Rafael Assunção, pegar um cara desses assim e o Serrudo pegar o Benavides mesmo e deixar ambas as categorias respirarem e mais lá para frente se ambos conseguirem defender os seus cinturões fazer de novo uma super luta até num card mais emblemático no 4 de julho ou no fim do ano e deixar as categorias andarem mesmo. Eu espero que o peso mosca não seja eliminado se o Dana White mesmo após a vitória do Serrudo optar por isso enfim não vai dar para se surpreender porque é o Dana White mas vou ficar bem decepcionado. Só para terminar aqui com uma ilustração outro peso mosca que subiu de categoria e virou um monstro foi o que hoje o Origush que chegou a lutar pelo cinturão do Demetrio Johnson mas virou um monstro no Laisen dominou todo mundo no Rising e acabou de finalizar o campeão peso galo do Bellator o Darren Caldwell o The Wolf que é um cara de 1,80m então você vê também como a ausência de corte de peso deixa o cabra com mais energia. mas enfim vamos embalar aqui o podcast meu querido Carrano um grande abraço quero saber se temos o abraço da cobrinha essa semana o Greg Hyde não tem outro é de uma jumentícia assim incomparável já começou 2019 a todo vapor não quis deixar margem para a galera já forte candidato para o abraço da cobrinha do ano começamos o primeiro evento o maluco já vem forte a nova geração já vem forte então fica aí essa saudação para a ignorância ímpa do Greg Hyde e para essa falta não teve não teve tato para lidar com a pressão que viria ficou pedindo a galera para avaiar mais alto e não sei o que mais e tal e depois ainda vai lá e me mete uma ajoelhada ilegal acaba desclassificado acho que não tem outro é realmente o Alconcura nesse último fim de semana ademais deixo aqui um abraço para os amigos e espero que a gente 2019 seja um ano que agora começamos oficialmente com eventos com tudo seja um ano que a gente consiga entregar mais podcast pessoal os ouvintes vão concordar comigo aí uma pequena cobrança disfarçada pois é eu vou dizer o seguinte eu complico muito porque as vezes eu também não posso não estou dizendo que a culpa não seja minha também mas assim é um desejo acho que de todos estou apenas verbalizando não vai ter nenhum abracinho furtivo para o Aleksandr Volkov acho que vale vamos deixar aqui um foda-se para o Aleksandr Volkov o Vinícius Mamute também lutou muito mal falou dele aí Carrano está querendo roubar teu quadro já meu querido Rezende um grande abraço como vai prazível Belém sempre uma delícia né cara eu queria até lembrar que você esqueceu aqui do seu utelão preferido Bilal Muhammad que se apresentou no card preliminar e foi sumariamente derrotado pelo Jeff Neal dessa vez não deu para o Bilal o Bilal tentou mas não não deu Bilal Bilal amoleceu no primeiro round Bilal já estava mole que barbaridade André um grande abraço meu querido essa semana vamos narrar o que o sub 9 como está não não já acabou esse foi o Iber Cup rolou semana passada acordei 5 e meia da manhã a semana inteira então hoje é o meu primeiro dia de folga nesses últimos 7 dias essa semana ainda não sei o que eu vou fazer mas não tem MMA no fim de semana no combate e agora o próximo UFC é Fortaleza teria mas foi cancelado o UFC 233 é pois é exatamente então é isso um abraço para vocês prazer estar aqui de volta desculpe se estava um pouco disperso hoje foi bastante cansativa a semana e espero estar como diz o Rezende espero ser convidado novamente para participar do podcast só cobrança é Renato pois é é complicado perceba que eu fui e não falei nada mas é isso pessoal se inscrevam aqui no canal para não perder as resenhas os podcasts do sexto round um grande abraço a todos e até a próxima edição que pode ser semana que vem pode ser na outra ou até na outra abraço e é tudo over